Ravão CDs Bondido Vaqueiro É Vaquejada de Luxo Já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, cova Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levo da série, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido te encontrar, um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Não sei se você vai deixar, quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louca Aí cê vai saber o que é amor de verdade Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Eu e você num WhatsApp Só rendendo a conversa Você tá me enrolando, mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo e a gente namorar E você toda insegura Mas também tá querendo Que o boy e o seu batom com todo mundo vem Você banca difícil, mas também quer me amar Só quero um momento nosso pra te beijar todinha Te deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes, só eu e você Não sei se você vai deixar, quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louca Aí cê vai saber o que é bom de verdade Eu e você num WhatsApp Só rendendo a conversa Você tá me enrolando, mas eu tô sem pressa De te encontrar de novo e a gente namorar E você toda insegura Mas também tá querendo Que o boy e o seu batom com todo mundo vem Você banca difícil, mas também quer me amar Só quero um momento nosso pra te beijar todinha Te deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes, só eu e você Não sei se você vai deixar, quero te ver sem roupa Te molha com meus beijos e te deixa louca Aí cê vai saber o que é bom de verdade Só quero um momento nosso pra te beijar todinha Te deixa com vontade de ser toda minha Entre quatro paredes, só eu e você É, 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 é É, 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 é Sozinho em casa Só assim não fico sofrendo por quem não me ama Quem foi que falou? Quem foi que falou que o homem não chora? Basta ir embora com sua paixão Hoje eu já chorei Hoje eu já chorei Eita maldito amor Que faz a gente chorar Sem sentir a dor Mas vou ficar de boa Mas vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Eu vou ficar de boa Eu vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Bom dia do vaqueiro Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Quem foi que falou que o homem não chora? Basta ir embora Basta ir embora A sua paixão Hoje eu já chorei Eita maldito amor Que faz a gente chorar Sem sentir a dor Mas vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Eu vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Mas vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Eu vou ficar de boa Hoje eu tô de boa Vou tomar uma e esquecer essa pessoa Bonde do vaqueiro É vaqueijada de luxo Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Lá no Maranhão eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Lá no Piauí eu vou te encontrar Eu sei Que no fundo eu te magoei Pois sem querer Por um minuto eu vacilei Sei que você tá por aí E fico aqui Fingindo ser feliz Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Lá em Tocantins eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Aqui na Bahia eu vou te encontrar Música 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 Sei que você tá por aí Sei que você tá por aí E fico aqui Fingindo ser feliz Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Lá no Mato Grosso eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Lá no Mato Grosso eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Aqui na Bahia eu vou te encontrar Música 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 O seu olhar Música 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 Eu sei que ela nunca me esqueceu Eu sei que ela nunca me esqueceu E deixou comigo um pedaço E deixou comigo um pedacinho seu Ela deixou na intenção A lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção A lingerie ficou de recordação Música 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 Bom dia do vaqueiro É o vaquejado de luxo Música Música Tu és a flor Eu sou teu beijador Num tempo frio Quando tudo murchou Te vi sozinha no lindo jardim Na luta contra esse tempo ruim Uou, 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 uou Linda flor Eu te beijei e fiquei viciado Ficou teu cheiro em mim impregnado O teu sabor me deixou apaixonado Uou, 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 uou Linda flor Uou, 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 uou Tá muito frio eu vou ter que partir Tu és a flor mais linda do jardim Vou te beijar para lembrar de mim Uou, 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 uou Linda flor Eu te beijar para lembrar de mim Eu te beijar para lembrar de mim Ficou teu cheiro em mim impregnado O teu sabor me deixou apaixonado Tu és a flor, eu sou teu beijador Uou, 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 uou Num tempo frio quando tudo murchou Te vi sozinha num lindo jardim Na luta contra esse tempo ruim Uou, 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 uou Eu te beijei e fiquei viciado Ficou teu cheiro em mim impregnado Impregnado, o teu sabor me deixou apaixonado Uou, linda flor, tá muito frio eu vou ter que partir Tu és a flor mais linda do jardim, vou te beijar para lembrar de mim Uou, linda flor, eu te beijei e fiquei viciado Ficou teu cheiro em mim impregnado, o teu sabor me deixou apaixonado O bonde do vaqueiro é vaquejada de luxo Tô vendo um casal tão lindo, felizes eles tão sorrindo Sentados num banco da praça, estão de mãos dadas Deu pra perceber que ali existe um grande amor Seus olhos mostram que não falam, mas falar pra quê? Se só de olhar dá pra ver Quem dera fosse eu, aquele cara ali, a mulher você E vamos nessa praça relembrar momentos que tento esquecer E você falando em meu ouvido, amor fica sempre comigo Quem dera, quem dera, quem dera Quem dera fosse eu, aquele cara ali, a mulher você Que fomos nessa praça relembrar momentos que tento esquecer E você falando em meu ouvido, amor fica sempre comigo Quem dera, quem dera Quem dera, 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 quem dera Quem dera, quem dera, quem dera Tô vendo um casal tão lindo Felizes eles tão sorrindo Sentados num banco da praça Estão de mãos dadas Deu pra perceber Que ali existe um grande amor Seus olhos mostram que não falam Mas falar pra quê? Se só de olhar dá pra ver Quem dera fosse eu aquele cara ali A mulher você E fomos nessa praça É lembrar momentos que tento esquecer E você falando em meu ouvido Amor fica sempre comigo Quem dera Quem dera Quem dera fosse eu aquele cara ali A mulher você E fomos nessa praça É lembrar momentos que tento esquecer E você falando em meu ouvido Amor fica sempre comigo Quem dera Quem dera Quem dera fosse eu aquele cara ali A mulher você conhece Quem dera fosse eu aquele cara ali A mulher você não tem mais nada Quem dera fosse eu aquele cara ali A mulher você não tem mais nada Ravel CDs Bom tipo vaqueiro É vaquejada de luxo Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana Eu só saio de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana Eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tem o Land Rover e nem doji-ram Novinha, não tem o Land Rover e nem doji-ram Novinha e não tem o Modünden Novinha, ce eu te pego Novinha, ce eu te pego Novinha, ce eu te pego Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, não tem um Land Rover, nem Dojirã Novinha, não tem um Land Rover, nem Dojirã Novinha, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, se eu te pego, ah, 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 ah Onde do vaqueiro é vaquejado de luxo Só eu sei, o que eu passei todo esse tempo longe de você Só eu sei E mais agora que você me ligou Me dizendo sua vaqueira tá voltando amor Meu coração se alegrou E por isso resolvi brindar Com uma festa pra comemorar A nossa nova lua de mel E quando você chegar Fogos de artifício vão iluminar o céu E eu vou te presentear Com bota, aliança e vé Pra selar nosso retorno Vamos casar de novo amor Vamos casar de novo Meu coração tá em festa Sabe quem é a maior atração? É você, é você Vaqueira amo você Meu coração tá em festa Sabe quem é a maior atração? É você, é você Vaqueira amo você Só eu sei Só eu sei O que eu passei todo esse tempo longe de você Só eu sei E mais agora que você me ligou Me dizendo sua vaqueira tá voltando amor Meu coração se alegrou E por isso resolvi brindar Com uma festa pra comemorar A nossa nova lua de mel E quando você chegar Fogos de artifício vão iluminar o céu E eu vou te presentear Com bota, aliança e vé Pra selar nosso retorno Vamos casar de novo amor Vamos casar de novo Meu coração tá em festa Sabe qual é a maior atração? É você, é você Vaqueira amo você Meu coração tá em festa Sabe quem é a maior atração? É você, é você Vaqueira amo você E você, é você Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem